A joelheira subpatelar e faixa subpatelar hidrolite são recomendadas como tratamento para lesões que necessitam de apoio compressivo e auxiliam no tratamento fisioterapêutico, dando suporte subpatelar e alívio no tendão patelar. A faixa subpatelar é nível 1 de proteção, prevenindo e auxiliando na recuperação de lesões leves. Já a joelheira subpatelar é nível 2 de proteção, prevenindo e auxiliando na recuperação de lesões médias.